Episódio de hoje, Azulão e os Cinco Sentidos Oi, tem alguém aqui? Só um minuto, já estou chegando Garocolas, o que é que foi isso? Acho que meu último experimento não deu muito certo Desculpe minhas maneiras, meu jovem Mas acho que não te conheço Nossa, foi muito legal esse barulhão Aconteceu de repente Aí eu ouvi E o senhor apareceu voando Ah, meu nome é Azulão Como a cor, mas grandão Olá, Azulão Olá, mas que lugar legal é esse, hein? Ah, sim, aqui é bem interessante E você, Azulão, parece um jovem divertido, curioso e observador Obrigado Eu me chamo Apolônio Sou professor e cientista Puxa, que maneiro Professor Apolônio, esse laboratório todo é seu, é? É sim, Azulão Todo esse laboratório foi criado para ensinar e pesquisar e... E esses vasos de flores, hein? Para que eles servem? São para ensinar também? Ah, essas são minhas roseiras premiadas Puxa, essas roses são tão bonitinhas Elas são mesmo, Azulão Você fala inglês? Eu estou aprendendo Que bom! Então mais gente vai poder aprender também Como assim, professor? É porque aqui sempre temos visitas, Azulão Pessoal, digam oi para o Azulão Oi! Oi! Puxa vida, nem tinha visto vocês aí Oi pessoal, oi, oi, olá, olá Vocês viram, pessoal? O Azulão disse uma palavra em inglês Sim, 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 sim Eu disse a palavra rose Foi exatamente o que eu ouvi, Azulão E vocês, amiguinhos Sabem o que significa a palavra rose? Então vamos descobrir Vocês acham que rose quer dizer Vaso, rosa ou quadro? A resposta certa é rosa Parabéns para quem acertou Eu acertei, acertei Muito bem, Azulão Mas agora me diga Por que você veio até aqui? Ah, é? Eu vim aqui porque todos os dias Quando meu papai ciano me leva para a escola Eu vejo esse prédio todo amarelo Com telhado vermelho Cheio de canos azuis E com uma placa escrito Laboratório E me pergunto O que será que tem nesse prédio? Aí pedi para o meu papai ciano Me trazer até aqui Ah, o ciano Ele foi um dos meus alunos Por muito tempo Ele me contou E disse que o senhor Era um ótimo professor Oh, o ciano Sempre gentil Mas que bom que ele te trouxe até aqui Eu estou tão empolgado Eu também E já sinto cheiro de muita diversão Eu também Eu também Mas na verdade agora Nesse momento Eu estou sentindo é Cheiro de fumaça Deve ser da explosão Azulão Puxa Tomei um susto daqueles com aquele barulhão Professor Ai, ai Agora tomei outro susto Desculpa É que eu estava pensando aqui Por que é que nós sentimos cheiro? Que boa pergunta Azulão Obrigado Obrigado Vamos descobrir Mas vou precisar que vocês usem uma ferramenta muito importante para o nosso aprendizado O que? O que? A imaginação Uhul, tudo bem Isso é fácil Já estou imaginando Vamos lá Para entender por que sentimos cheiro Vamos conhecer os órgãos responsáveis por nossos sentidos Como assim sentidos? É que os seres humanos possuem cinco sentidos, Azulão Os olhos são responsáveis pela visão Visão O ouvido pela audição Audição A boca pelo paladar Paladar O nariz pelo olfato Olfato E nossa pele pelo tato Tato E através deles conseguimos conhecer o mundo à nossa volta Então vamos começar pela visão Com os olhos vemos tudo Os animais, as flores, as plantas, o céu, as casas, a escola, a rua Os brinquedos, os pássaros, as estrelas, o jogo de futebol Isso mesmo Mas vocês sabiam que a luz que entra em nossos olhos através da pupila forma uma imagem invertida? O quê? Sim Aí nosso cérebro inverte a imagem para que a gente veja tudo certinho Outro sentido muito interessante é a audição Com ela podemos aprender, ouvir música, ouvir aquele apito no jogo de futebol Minha mamãe magenta me chamando para tomar lanche Sua mamãe magenta te chamando É Isso acontece porque nossos ouvidos estão sempre alertas para o mundo que está à nossa volta É importante a gente saber também que dentro dele tem o tímpano E quando ouvimos um barulho, ele vibra como se fosse a membrana de um tambor Maneiro, hein, pessoal? Por isso que ouvimos aquele barulhão da explosão E também sentimos aquele cheiro de queimado, que aliás ainda continua, hein? É verdade, meu nariz também está sentindo esse cheiro É porque o nariz é responsável por nosso olfato Aliás, vocês sabiam que temos uma memória olfativa? Não, como assim? Quando a gente sente um cheiro uma vez, podemos lembrar dele de novo Até quando ficamos de olho fechado Nossa, por isso eu sinto cheiro de bolo mesmo sem ver aquela gostosura Isso mesmo E por falar em bolo me deu uma fominha Isso nos leva ao paladar É que quando você come aquele bolo delicioso, você sente o paladar dele Paladar? Sim Muito maneiro! E quando a gente quase queima a língua? Nesse caso, quem reconheceu que sua língua estava quente foi o tato Que tato? O tato é um dos nossos cinco sentidos Quente ou frio, macio ou áspero, seco ou molhado, duro ou mole Só conseguimos sentir tudo isso porque ele está presente em toda a pele do nosso corpo Tato, tato Que rima com gato, que rima com sapato, que rima com macaco Puxa, quantas rimas! Isso dá música! Vamos cantar? Vamos! Vamos! Aprender com o Apolônio e brincar com o Azulão Aprender com o Apolônio e brincar com o Azulão Você sabia que é muito bom cantar Uma canção com emoção Para alegria no seu coração entrar Isso faz bem demais pra sua audição Para a canção ficar ainda mais legal É só tocar um instrumento Pode ser flauta, gata, bumbum, berimbau E tudo fica mais feliz nesse momento Aprender com o Apolônio e brincar com o Azulão Aprender com o Apolônio e brincar com o Azulão Eu gosto tanto de música, professor Ah, sabia que sua mamãe, Magenta, também gosta bastante, Azulão Ela e o Ciano se conheceram aqui, bem nesse laboratório E se tornaram inseparáveis Como... Ouvido e audição? Isso mesmo Larisa e olfato Isso mesmo Valeu-se, visão Hum, é bem isso, Azulão Dois ótimos estudantes que viraram cientistas Se casaram e vivem até hoje juntinhos Ah, como é bom relembrar os velhos tempos Oh, que bonito, professor Ah, é sim E sabe que falar dos sentidos e do passado Me lembrou uma história que minha mãe contava Oba, história! Eu adoro! Conta pra gente, professor É pra já! Vamos brincar! Vamos, vamos! Era uma vez Verdulino, um curioso menino que gostava de novidades inventar para com seus amigos brincar Um dia Verdulino passeava todo felizão até que encontrou um botão Ele pensou então Vou fazer um boneco que parece gente Vai ter boca, ouvido, olho, nariz e até dente Esperto, ele voltou correndo para casa E lá encontrou uma caixa, e lá encontrou uma caixa cheia de objetos O primeiro deles foi um pote de massa E sua imaginação ganhou o asa Com a massa fez a cabeça do boneco Colocou o cabelo de lã e procurou na caixa outro cacareco O boneco parecia ganhar vida e Verdulino disse ainda Vou fazer o que me deu na telha, por isso agora é a vez da orelha Procurou então por mais um botão, porque a outra orelha seria como aquele que encontrou no chão Com as orelhas colocadas, Verdulino perguntou Se esse boneco ganhasse vida, não seria um show? Para nossa surpresa, o boneco fez sinal de sim com a cabeça Verdulino se empolgou e imaginou Se uma boca quer colocar, você vai poder falar Então com um pedaço de algodão, colocou logo seu plano em ação De repente, o boneco falou Olá, eu sou o cacareco Com as orelhas de botão agora tenho audição Com a boca posso falar E dentro dela onde fica a língua, até sentir o paladar Mas ainda não consigo te enxergar Verdulino tomou uma atitude E na caixa cheia de coisas, encontrou duas bolinhas de gude Com elas, fez os olhos de cacareco e ele ficou todo alegrão Agora tenho visão Verdulino falou então Com a minha criatividade eu te fiz Agora para sentir o cheiro, essa tampinha é o seu nariz Exato! Com o nariz posso cheirar porque tem olfato De repente, Verdulino viu a hora e disse Preciso ir agora Verdulino, muito feliz, se despediu e fez um trato Cacareco, eu volto logo, isso é fato Mas enquanto isso, vou me despedir usando o tato Tchau Verdulino, quando outros brinquedos você inventar, voltaremos a brincar Esse Verdulino é espertão, hein? Muito esperto! Mas agora, vamos relembrar o que aprendemos hoje, Azulão? Vamos lá, vamos lá! Bem, hoje aprendemos que existem cinco sentidos Olfato, visão, paladar, audição e tato E esses sentidos permitem que a gente sinta tudo o que está à nossa volta Aprendi, aprendi, tudinho, tudinho E vocês? Que bom, porque eu tenho uma curiosidade das boas Querem saber? Uhul! Queremos! Pá, 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 queremos! Pá, pá, pá! Então, apresento a super tela! Que irado! Vocês sabiam que os animais sentem cheiro de forma diferente? O quê? Sim! Os cachorros, como o pastor alemão, por exemplo Sentem cheiro dois bilhões de vezes a mais que o ser humano Que tem aproximadamente 40 milhões de células olfativas Eu pensei que todo mundo sentisse cheiro igual Por isso, é importante estudar para saber cada vez mais, não é, pessoal? Ô, professor, acho que meu papai esse ano já veio me buscar Ah, diga que mandei um abraço! Digo sim, digo sim! Mas, professor, enquanto a gente conversava, eu pensei aqui A terra é bastante azul, né? Sim, azulão! Ela é muito azul por fora, por causa da água que está nela Mas, professor Apolônio, de onde vem essa água toda? Ah, azulão, essa é uma pergunta muito interessante Mas é assunto para outro dia Uhul! Então eu posso voltar aqui mais vezes? Mas é claro que sim! Então, até amanhã, professor! Ou, quem sabe, hoje! Ou daqui umas horinhas! Ou daqui a pouquinho! Tchau, 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 professor! Tchau, tchau, azulão! É, pessoal! Acho que vamos ter grandes aventuras com o azulão! E se você quiser aprender muito mais, é só acessar nosso site Sabe como? É só digitar www.tv.unesp.br Barra Apolônio e Azulão Lá você encontra brincadeiras, jogos e muitas curiosidades É bem divertido! Então, por hoje é só! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!